Meu povo, tá começando o nosso Potigol, hein? Aquela semana de expectativa pra mais um podcast do Campeonato Potiguar. Ao meu lado aqui, ó, minha companheira, minha amiga Cecília Batalha, companheira de transmissão, companheira de Potigol e companheira nas resenhas, porque hoje tem resenha, Cecília. Hoje tem resenha. Fala, Luizão. Prazer estar aqui junto com você, com o Major, com o Marcelo e com todo mundo que acompanha o nosso Potigol. É, ó, se existe o Baé, se existe Borapó, se existe a Deusinha, a Xuxinha, são torcedores e torcedoras folclóricos e folclóricas, né, que representam os nossos clubes. Mas tem uma nova geração que chega com tudo e invadiu a internet. E dessa nova geração, a gente selecionou dois que são as figuraças e que estão aqui com a gente na mesa do Potigol. Pode abrir pra geral, por favor, porque a gente bate um papo agora com o Marcelão, com o Diego Simonetti. Diego Simonetti ninguém conhece, vou falar do Major, né, que o Major todo mundo conhece. E o Marcelão Petrovic. Ô Marcelão, ô Diego, irmão, sejam bem-vindos ao nosso Potigol. Bora falar de resenha, bora falar do BCzão, bora falar do Mecão, porque futebol potiguai é destaque aqui na Band. Marcelão, seja bem-vindo, irmão. Simbora. Primeiramente, agradecer o convite, né, de todo mundo. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Simbora falar da BC, simbora falar da América, simbora conversar, que é sempre muito bom. Diego Simonetti, o Major, o cara que toma banho de cerveja quando o Mecão vence. Seja bem-vindo, Major. Muito obrigado aí pelo convite, vamos falar do Mecão, do ABC, do Copa Potiguar, resenhar com quem mais gosta e soltar as figuraças aí. Eita, ó, você que tá em casa, continua interagindo, tirando aquela onda, ativa o sininho, se inscreve no canal, coloca no comentário porque tá começando o nosso Potigol. É mais um episódio do nosso podcast do Campeonato Potiguar. Ô Marcelão, véi, que bom ter você aqui. O Marcelo, Cecília, que durante a final do Campeonato Potiguar, não lembro o ano, a gente reuniu essa mesma dupla lá no gramado do Frasqueirão e foi uma resenha. Aí eu achei interessante, véi, que o Marcelão chegou aqui, puxou aqui o calção, a bermuda, ele tinha uma cueca do ABC, véi. É da sorte. Costurada, lá, bordada, com o símbolozão do BCzão do povão. É tudo do ABC, véi. A Paula, esse bicho é maluco, véi. É tudo do ABC, véi. Como é que começou essa história com o mais querido, a sua paixão, o seu amor? É de criancinha? Foi de pai pra filho? Foi de avô? Como é que foi? Então, essa história da cueca, também vou contar ela no decorrer, né? Eu sou o ABCDista desde o primeiro dia da minha vida, tanto que o meu primeiro presente, no berço, no berço, foi esse pingentezinho aqui do ABC. Que até hoje tá com você. Não sei se a câmera vai pegar, mas meu paizão me deu, né? De pai pra filho, não é moda não. Ele me deu esse pingente, eu levo com ele pra onde eu vou. E o tanto que eu digo que também é o amuleto da sorte, né? E aí já entrei nesse mundo, sendo completamente apaixonado pelo ABC, né? Desde muito pequeno, sempre torcendo pelo ABC. E a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo e vai entendendo. E o amor só aumenta, e o amor só aumenta. E acabou que eu comecei a adquirir todos os produtos possíveis que tinha do ABC. E aí chegou no momento natal em família, que o meu primo, um abraço até pra Fabiano, que ele queria me presentear com algo do ABC, só que ele chegou no momento caramba, ele tem tudo. E realmente eu tenho escova, chinela, né? E aí chegou no momento que ele... E agora? Não sei o que presenteia pra ele. Já sei. Aí ele chegou, de fato ele bordou a cueca do ABC, né? Isso lá pra volta 2016, mais ou menos. Massa, véi. E aí ele bordou a cueca, me presenteou com ela. E ela tá comigo aí, né? Assim, teve comigo aí por muitos anos, de fato, de que foi a cueca da sorte, né? Mas tu ainda tem essa cueca ainda? Tenho. Mas não usa mais? Infelizmente, em 2023, ela se acabou, levou a sorte dela. Em 2023, pro meu BCzão, infelizmente, não foi ano positivo. Ela se acabou literalmente, a sorte e tudo. Eu tentava, eu falava com ela, bora hoje, hoje é seu dia. Mas tem uma notícia boa. Nessa temporada de 2024, já tô com uma pretinha. Chegou agora e já tá com ela invicta. Tá invicta. Então tá dando sorte também. Tá dando sorte. Então que ela, nessa temporada que ela entrou agora, que não é temporada só de uma temporada, nessa temporada que ela vem aqui, dure por um, dois, três, quatro anos, seja muitas vitórias, um momento de glória. Ontem ela tava comigo lá em Mossoró. Então tá dando sorte. O ABC conquistou a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, né? E tá fazendo um bom Campeonato Potiguar na questão de pontuação. Existe muita galera que critica o ABC nesse início de campeonato. Não só o ABC, mas o América. Mas a gente sabe que é início de campeonato, né? É o início de uma temporada e dos dois clubes chegando de um ano bem difícil e bem complicado de rebaixamento. Exato. As duas equipes, principalmente América e ABC, passam por um momento de reformulação, né? Porque realmente a temporada de 2023 foi triste pros dois lados. Tanto pro lado alvirrubro quanto pro lado alvinegro. Então essas duas equipes passaram por reformulação. Muitos novos jogadores chegaram, tanto do lado do ABC quanto do lado do América. Novos treinadores também, Rafael Lacerda e Marquinhos Santos. Então ainda tão se conhecendo, mas até o momento o ABC é invicto no Campeonato Potiguar, né? Teve aquele empate contra o Forcilos, que o torcedor não gosta de lembrar, mas garantiu. Vaga aí na fase de grupos da Copa do Nordeste, tá invicto no Campeonato Potiguar. Então o torcedor tá feliz nesse começo de temporada e o América também já garantiu inclusive a classificação pra semifinal. Outro resenheiro, a gente tava falando da história da cueca aí, do Marcelão, mas quando a gente fala de resenha também, o Major não fica pra trás. Porque quem acompanha o Major nas redes sociais, sabe que ele não gosta do da gelinha não. Só um pouco, só um pouco. Ele come com farinha e toma até banho. Ô Majorzinho pai, ô Diego, quando a gente fala do Major, como é que começou essa onda? A gente já sabe da tua história que tu passou por clubes aqui do Estado, como Palmeira de Goianinho, Santa Cruz por seis anos, o próprio América, na assessoria de imprensa, né? Você participava efetivamente na parte profissional do clube. Mas como surgiu essa ideia do Diego Simonetti, do Major, né? Fazer essa onda nas redes sociais, levar pra galera a informação de uma forma bem humorada, motivar o torcedor e aquele banho de cerveja que é tradicional já do meu Majorzinho do coração. Vamos lá, eu sou formado de jornalismo, né? Comecei no Santa Cruz de Natal, fiquei seis temporadas, aí fui pro América, trabalhei lá até com Varginho Dias, Roberto Fernandes, Roberto Fernandes é uma figuraça em pessoa. Ali é maluco. Ali, amigo, ali... Sempre tá ligado na tela da banda, abraço professor. Professor, tirou muito meu couro, viu? Também trabalhei no Palmeiras de Goianinha. Então foram experiências muito boas pra mim, tanto de ser humano como de profissional. Então eu aprendi muita coisa, o que o torcedor fica por trás e não sabe o que vai ver por dentro. Os bastidores, as coisas, as broncas. É cada coisa que a gente vê lá dentro que aqui fora o torcedor nem imagina. O torcedor acha que é normal. Não é, amigo. Lá dentro, amiguinho, o pau canta. É, verdade. O pau canta. E quando as derrotas vêm, meu amigo, a gente trabalha com assessoria, tem que ter cuidado. Porque qualquer desliz, meu amigo, o torcedor, meu amigo, emocional. É na emoção. Aí começa a rebatir. Qualquer coisinha, a gente perdeu o clássico pro ABC. Não, não perdeu, não. Foi doido, mas você foi campeão. O que é impostar no outro dia? Amigo, é melhor ficar calado. É difícil, é. É melhor ficar calado. Porque, meu amigo, o torcedor, menino, bate. E de ABC e América, principalmente que são dois times que tem maiores torcidas do estado. Com todo respeito ao Santa Cruz, o Palmeiras. Não tem aquela visibilidade, aquele peso, aquela camisa. Então eu comecei, aí eu fui morar em Goiânia, com o Livre, com o Auro, trabalhando. De humor, né? Foi aí que começou a história do Diego Simonetti, na internet. Na internet. Que tinha um... O nome era O Salsicha? O Salsicha. O Salsicha. Isso. Eu conheci os meninos aqui mesmo, Natal. Eles gostaram de mim. E me levaram, e trouxeram eu pra trabalhar com humor com eles. Aí moro em Goiânia, tudo. E até hoje eu trabalho com eles, faço resenhas com eles. Massa. E eu comecei, ok, pô. Desde o Jogo do América. Eu tô no jogo. É, eu tenho um público muito grande. Eu tenho muitos americanos, gostam de me dar resenha comigo. Eu comecei a fazer as brincadeiras, a resenha. Aí foi um amigo meu, do nada, que pegou um copo de cerveja e pufou em mim. Aí ele botou na internet. Aí viralizou. Virou, ele mesmo que colocou. E assim começou a onda do banho de cerveja. Aí eu peguei, beleza. Aí eu... Rapaz, se eu não vai ganhar, eu vou tomar aquele banho de cerveja. Esse ano já teve. Já teve? Mas foi só um. Porque se não, melhor a corda não anda. Ano passado... Ano passado... Pô, cadê o banho de cerveja? Como? Seu time tá nem... Não tinha banho de cerveja. Com todo o respeito, mas... Tava difícil. Não, eu tava ficando mais puto. Tava difícil, é. Eu tava ficando mais puto. Eu ia postado. Eu saia revoltado. Pé da vida. Puto. Querendo banho de cerveja, não tinha. E teve um que... Até eu conto. Em... Qual foi o primeiro banho? Foi CSA. Peguei o ano passado, CSA. Aí ganhou de 1 a 0. Gol de... Jean-Pierre. Eu digo, pronto. Vou tomar esse banho por aqui. Vamos fazer dois jogos de Natal. Manaus e Paissandu. Ganhando os dois, a gente vai pro G8. E tá tranquilo. E tá tranquilo. Pra que eu falar isso? Aí eu digo, você... Você zicou, você... Pai de... Não, não. O que me perguntou? Pegava o Manaus. E... O Paissandu. Ele fez só um ponto, pô. É, difícil. Aí foi complicado. O ano passado foi um ano, realmente, Cecília, aproveitando o gancho do Diego Simonetti, o Diego Marjor, foi um ano bem difícil, né? Ele citou a questão do CSA. O América bate o CSA fora de casa, chega uma esperança de uma boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente, naquela transição do América Futebol Clube pra SAF, aconteceram muitos erros de contratação, a carroça lá, tava andando, daqui a pouco troca aí a roda dessa carroça, negócio de ir mantela, daqui a pouco não tem mais ninguém comandando naquele carruagem, enfim, foi um negócio difícil pro mecão. Foi um ano turbulento pro América, porque, assim, o América não chega nem à fase de grupos da Copa do Nordeste, né? Na Copa do Brasil, cai pro Iguatu. Então, foi um começo de ano também já terrível. Terrível. Do outro lado, o ABC até começou bem, chegou à semifinal da Copa do Nordeste. Copa do Brasil, o ABC foi espetacular, eu vou puxar esse gancho aí com o Marcelão. Inclusive, eliminou o Vasco da Gama, o Marcelo tava lá. É, tava lá, isso que eu vou perguntar. Então, assim, foi um começo de ano muito diferente. Do lado do América, foi já turbulento. Começou turbulento, porque não vai pra fase de grupos da Copa do Nordeste, não vai longe na Copa do Brasil, enfrentando um Iguatu, que a gente sabe que não tem tanta força como o Alvirubro. E aí, do outro lado, o ABC vai muito bem, começa muito bem a temporada, e o torcedor fica iludidaço, achando que a Série B do Campeonato Brasileiro também... Eu colocava fé no ABC. No América, eu tinha um pé atrás. Exatamente por esse começo. Eu tava na filosofia de trabalho do Tiago Carvalho. Não, o Tiago Carvalho... Nunca me agradou o Tiago Carvalho. Você falou isso no Jogo Aberto. Mas o ABC não, velho. O ABC me agradava. O ABC jogou bem o início da temporada. Não, não à toa, chegou a semifinal da Copa do Nordeste. Isso. E se perdeu no meio do caminho. O ABC no comando de Fernando Marchiori tava brilhando no começo da temporada. Mas a situação é complicada, porque uma Série B de Campeonato Brasileiro não é como essas competições mais curtas. Isso. Não é uma Copa do Nordeste, não é uma Copa do Brasil. Série B... São muitos jogos, são 38 rodadas. É muito jogo. Então, é muito complicado. E o América tinha um elenco curto, os jogadores se machucando a todo momento. Matheus Anjos, que era um dos grandes destaques do ABC, não conseguiu também praticamente jogar na temporada de 2023. Do outro lado, o América se torna a SAF nesse meio tempo. Foi uma loucura. E aí, foi uma loucura. E Tiago Carvalho, eu acho que foi o maior erro do América na temporada de 2023. Foi Tiago Carvalho. Ô Marcelão, quando a gente fala do Marcelo e a Cecília citou um jogo massa, que foi o ABC eliminando o Vasco da Gama em pleno São Januário. Não teve estátua de Romário, do milésimo gol. Mano, não é milésimo gol. Quem manda no estádio de São Januário foi o BCzão naquele dia. E enfrenta um Grêmio logo depois e fazendo bons jogos contra a equipe do Grêmio, do Renato Gaúcho. Mas depois também, depois daquele jogo, daquela eliminação do Grêmio, a situação ficou complicada. Marcelão, dos jogos que você já acompanhou, tirou aquela onda, rodou esse Brasil todinho com o BCzão do povão, qual foi, mas que te marcou? Você pode citar uma situação emocionante, pitoresca, engraçada pra gente. Não tem como eu não citar do ABC e Vasco. Muito por toda a história da caravana, né? Porque eu fui de ônibus. Foi de ônibus. Daqui pra lá. Bato e volta só pra ver o ABC jogar. Massa, velho. Então fui aí com mais... Fui com 12 ABC deixa no ônibus, né? Eu divulguei nas redes sociais que eu tava afim de fazer essa loucura. Massa. E queria saber quem topava comigo, né? Aí eu... Foram aí 12 ABC deixa Tem maluco no meio do mundo dele. A gente saiu aí o quê? Praticamente segunda, né? A gente saiu terça de 4 horas da manhã pra chegar lá quinta no dia do jogo. Caraca, que massa. E aí eu fui... Aí a gente chega quinta no dia do jogo, né? Isso com toda aventura da estrada. Você tem que parar pra tomar banho em posto, você tem que... Vai almoçar, vai jantar em posto. Aí vai ter... Vão ter, assim, as paradas, né? Da viagem. Mas tem toda aventura, toda emoção. Aí você, obviamente, dorme no ônibus, acorda. E às vezes a pessoa não dorme bem, e aí gostou, não dormiu, aí tem... Sabe? Toda aventura da viagem, das paradas. E a galera fica curiosa pra te acompanhar nessas aventuras. Exato, exato. Porque eu faço toda... Porque no meu Instagram, eu faço toda a cobertura da viagem, como também a cobertura do jogo. Mas ali a gente vê que você tem uma conexão mesmo com seus seguidores e com os torcedores do ABC mesmo. Você criou essa conexão e, assim, todo torcedor do ABC conhece você, conhece o Marcelo Petrovic. Como foi também pra você entrar na internet? Porque você disse, essa paixão vem de berço. Mas como foi pra entrar mesmo nas redes sociais? Então, aí... Enfim, eu sempre foco muito nessa cobertura da viagem e do jogo, né? Durante ali os 90 minutos. Ou seja, antes do jogo, eu tenho a brincadeira de fazer um pulinho e eu danço, por exemplo, Feito Manteiga do Grafitão. E aí eu... E aí eu... Hoje tem ABC não sei o que e tal, arrocha no palpite. Aí eu abro uma caixa e pergunto pra galera de fato arrochar no palpite. E onde é que eu fiz esse pulinho? Onde é que eu dancei o Feito Manteiga? No Cristo Redentor. Foi mesmo, velho? Aí a galera... Foi uma loucura, né? Na crise, esse cara é maluco no Cristo Redentor. E aí a galera me olhando lá, eu pulando assim. E o melhor de tudo, isso são bastidores. Não tinha som, eu não tava com a JBL pra estudar Feito Manteiga. Ou seja, foi tudo na cabeça. O B ser na cabeça. Exato, eu literalmente pulei e fiquei lá assim, Feito Manteiga, negou na minha, derretou tudo. Essa hipografia é boa. E aí eu fui, fiz essa brincadeira. Isso tudo na quinta, quando a gente chegou na quinta. Aí depois ainda deu um pulinho lá em Copacabana, tudo muito rápido, a gente almoçou ali. Eu almocei na mala de um carro. O Uber lá era gente boa, a gente comprou uma marmita lá na rua. E aí o Uber lá, rapaz, fazer o seguinte, eu abro aqui a mala do carro e você senta, que eu tava comendo em pé, tava todo mundo em pé. Abriu a mala, a gente sentou na mala. Uma aventura só essa viagem. Foi de fato tudo muito marcante. E aí a gente vai pro São Januário. Pronto, a gente ficou, sabe onde? No estacionamento dos ônibus da empresa lá, do Santos Turismo. A gente ficou no estacionamento, ou seja, a gente volta pra onde tá o ônibus porque a gente nem se hospedou no Rio, que era bate e volta. E aí depois de Copacabana, a gente vai pro estacionamento, toma banho lá, todo mundo rapidão e parte pro São Januário. Uau, velho. E aí na aventura de São Januário, tá toda a emoção do jogo, né? E ali cobrindo, né? Tentando pegar cada lance-é-lance, sempre aqui, quase que minuto a minuto nos ístores, né? Toda a emoção da partida, pegando lance-é-lance, vai pros pênaltis. E aí nos pênaltis, é uma loucura só. A gente sabe, ABC e Guatu, eu fiquei maluco, então imagina... ABC e Vasco da Gama. Como é que eu fiquei no ABC e Vasco da Gama. Em pleno São Januário. E aí eu não tinha nenhum script, não tinha nenhum texto programado do que eu iria falar. Como eu nunca tenho, né? Sempre é algo que eu vou do coração. Se o ABC passar, o que sair daqui do meu coração, eu vou falar. E de fato, é um dos vídeos mais emocionantes que eu fiz. Porque a galera começou a me acompanhar muito também nesse jogo. Porque eu fiz uma resenhazinha no ônibus, que eu tô com a mochila vazia, né? E aí é um vídeo assim que fala, ei Marcelo, você tá indo com essa mochila vazia pra onde? Eu não tô indo buscar a classificação, tá ligado? Uma resenhazinha assim. Esse negócio com quase 2 milhões e tal. Então a galera já ficou muito mais focada. Então quando o ABC de fato tira o Vasco, eu gravo o pênalti de Werton Reis convertido e viro a câmera pra mim. Só que eu, é assim, eu obviamente começo a chorar de toda emoção, né? Não tive como me segurar. A classificação em si é muito emocionante. Mas toda aventura se torna ainda mais emocionante. Então eu começo a falar tudo pelo ABC. Aos que me chamaram de louco, eu vou e faço tudo de novo. No duelo dos gigantes, tchau pro gigante da colina. Porque o meu ABC é gigante demais, é gigante de verdade. Então a galera, a galera que assiste também se emocionou. Massa, velho. Isso não só torcedores ABCdistas, mas a galera também se emocionou e que foi uma parada que, pô, se eu ver esse vídeo agora, eu fico emocionado. Porque eu vou lembrar de toda aventura. E a gente vai acompanhar o vídeo aí. Pode soltar, vai lá. É só fazer, é só fazer. É só fazer. Ela veio, ela veio. Vamos, c******. Isso aqui é ABC, não tem pra ninguém. Tudo pelo ABC. Tudo pelo ABC. Tudo, tudo pelo ABC. Tudo, tudo. As que me chamaram de louco, eu vou e faço tudo de novo. Tudo pelo ABC. Isso aqui é ABC, irmão. E no duelo dos gigantes, tchau pro gigante da colina. Porque meu ABC é gigante. E gigante pra c******. No duelo dos gigantes, só um é o gigante de verdade. Isso aqui é ABC. Isso aqui é... Ô, Marcelão, e quando o torcedor alvinegro tem essa identidade, como é que é o Marcelão chegando no Frasqueirão? Então, é... Você se prepara como no dia? Daqui a pouco eu vou perguntar ao Major como é o dia. Aí o Major vai ter tempo pra falar. Porque aí tem história pra contar ao Majorzinho. Mas o Marcelão, como é que é o dia de jogo pro Marcelão? Pronto. Chegando lá e o carinho da galera. Pegando o gancho com a pergunta de Cecília Batalha, né? Referente de como tudo começou. É... Eu sempre fui torcedor ABCdista. Então, o ABC sempre, de fato, fez parte da minha vida. Então, o que que acontecia? Eu sempre falava de ABC nas minhas redes sociais. Porque o ABC fazia parte da minha vida. Então, eu sempre comentava alguma besteira e tal. Tanto que eu tenho um vídeo quando o ABC... O ABC... Eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos de idade. que o ABC permanece na Série B. E eu até com a voz bem de criancinha, eu tenho um vídeo que eu grito O ABC é Série B! E eu posto isso no meu Facebook. E eu postava textões no Facebook que só tinha uma ou duas curtidas. Uma era de manhinha. E era outra de pai. É, e outra de manhinha. Mas eu postava textões lá e esses videozinhos porque eu sempre, sempre fez parte da minha vida. E aí, vem aí a crescente da internet e eu continuo, de fato, continuando falando de ABC. E aí, começa um vídeo a viralizar, começa outro a viralizar e a galera começa a crescer. Pronto, a gente... Eu até perguntei a Major qual foi o primeiro banho de cerveja dele. Porque eu também comecei... Ele vai falar já já. Porque eu também comecei com esse banho de cerveja isso há muito tempo. Que, de fato, foi uma promessa que eu fiz no ABC e retrou naquele jogo emocionante que eu tava durante o jogo. Aí eu faço... Aí eu viro, né? Aí, de fato, eu viro uma lata em mim e na minha namorada. Porque eu falei que o ABC tava perdendo, tá? Praticamente, já tava tudo se caminhando pra se desclassificar. E acaba que eu... Se o ABC ganhar, eu e você remete uma banha de cerveja. Acaba que o ABC faz o gol ali 3x2, eu molho ela, me molho a emoção só. Aí, de fato, eu foco na promessa. Se o ABC ganhar do Caxias, eu vou tomar meu banho de cerveja no Frasqueirão. E aí, pronto. Aí, de fato, vai o ABC e Caxias, o ABC vence. E assim foi. Toma o banho de cerveja e, de fato, o banho de cerveja sempre pros acessos, né? Como também aconteceu agora no ABC e Pai Sandu, né? Tanto que a galera até brinca. Obviamente, aqui, a gente é amigo. Aqui, só o Bro Brodo. Mas a galera brinca, tipo assim, eita, o Major tá imitando Marcelo com esse banho de cerveja, né? Que a galera... Acho que alguém já deve ter visto aí que essa brincadeira. Não, pô. Tem negócio de imitar, não. É, pô. É a resenha de todo mundo. Se ele gosta de uma banho de cerveja, é nossa. E aí, pronto. É agora pegando o gancho pra... Como chego no Frasqueirão, né? Eu nunca vou me acostumar em alguém chegar e pedir pra tirar foto comigo porque, tipo assim, é sempre uma emoção muito grande pra mim saber que alguém gosta de mim, né? E eu já tive situações extremamente marcantes no Frasqueirão. Pronto. Qual foi um dos seus jogos mais marcantes do ABC no Frasqueirão? Eu vou falar ABC e Globo. E aí você... Como assim, ABC e Globo? ABC e Globo de 6 a 0? Foi uma menininha. Tenho um abraço aqui gigantesco pra Maria Júlia. Ela me acompanha. A família dela me acompanha. E ela me viu nesse jogo no Frasqueirão. E ela começou a se emocionar. A chorar mesmo quando ela me viu. Chorou, chorou, chorou. E aí eu dei um abraço nela. Ela não parava de chorar. Não, calma. Tô aqui. Tô aqui. Não, fica feliz. Cadê o sorrisão? E ela chorava de emoção mesmo. E a Lili marcou. E aí eu me emocionei também que eu sou chorão também. Não nega ninguém. Me emociono muito fácil. Massa. E aí eu, de fato, também me emociono ali. E ainda mais quando eu chego em casa. Quando eu chego em casa, eu respiro fundo. Quando eu vou ver o vídeo... Aí a adrenalina já baixou. Caio em lágrimas também, né? É uma emoção muito grande. Então cada pessoa que, de fato, vem falar comigo e seja o mais breve possível, é sempre uma honra muito grande pra mim. Porque eu sou apenas mais um torcedor como todos que estão lá na Frasqueira. Eu não sou maior que ninguém, nunca nem você. sempre fui, sempre serei, como eu digo, né? De torcedor pra torcedor. Então, de fato, tem assim, tem muitos momentos muito bacanas. Pronto, por exemplo, agora, né? Ontem, recente agora, quando eu fui pra Mossoró, agora um cara que mora em Mossoró, um torcedor, um abraço pra Gustavão, até postei no meu Reels. Ele falou, ele mora em Mossoró e virou torcedor ABCdista por causa de mim. Ele nunca nem foi no Frasqueirão. Que legal. Mas ontem ele tava lá na torcida do ABC contra o contiguar de Mossoró. E ele fala, não, Marcelo, eu comecei a seguir mais ou menos um ano e meio atrás e eu virei um torcedor maluco do ABC por conta de você. E eu falei que ele vai ser muito bem-vindo quando ele puder vir no Frasqueirão. Com certeza. Ele tem uns 14 anos, mais ou menos, ou seja, ele ainda não tem aquela independência de chegar, pai, mãe, tô indo lá pro Frasqueirão, valeu, bate e volta, né? Mas eu falei que quando ele tiver essa oportunidade, vou estar lá de braços apertos pra vivenciar a experiência de comemorar o gol do ABC. Isso é massa, é parte de influenciar realmente, né? Isso aí é muito bacana. Agora, Majorzinho, enquanto o Marcelão vai tomar aquela aguinha, é hora de você falar agora. Porque agora eu quero saber, meu irmão, o jogo mais emocionante realmente que a gente pode citar na história do Diego Simonetti, do Major, nessa figura folclórica que hoje representa o torcedor americano. A gente pode falar do acesso do América diante do Caxias? Olha, minha vida no América é de besta, então tem várias coisas marcantes. como a Copa do Nordeste. Você lembra da Copa do Nordeste? Eu estava lá com o meu pai. Você tem quantos anos, Major? Tenho 34 anos. 34 anos, com um rostinho de 18. Eu sou ruim de matemática, mas eu... Uns oito anos? E uns oito, e uns nove anos? Por aí. É, por aí. Então você lembra do título do América? É mesmo, velho. E a emoção foi a mesma. Eu trouxe um pouquinho... Eu trouxe um pouquinho mais pra realidade, mais próxima da gente, que foi o título do Campeonato Brasileiro do América e o acesso do Mecão à Série C depois de mais de seis anos aí na Série D. É o que eu ia dizer, são coisas distintas, né? Então são épocas distintas. aquele tempo estava com meu pai, com meu irmão, aquela felicidade, mas quando você começa a vivenciar o futebol, sozinho, tudo, caminhando, porque meu pai faleceu em 2009, então até meia-feira de 2008 eu ia com ele. Era sagrado, a gente ia pro Machadão sagrado, eu e ele. Eu e ele, meu irmão. Então depois de ir lá, quando ele faleceu, eu tive que ir sozinho com os amigos e tudo mais. Então o de Couto Caxias foi algo marcado devido a isso. A gente estava seis anos na Série D e sempre batendo na trave, sempre aquele gostinho de sair daquela divisão que a gente voltou, devido a tudo que aconteceu ano passado. então me marcou muito esse jogo do Caxias, mas também me marcou também o jogo do Pozo Alegre. O Pozo Alegre lá? O título do América? Eu estava lá, eu fui pra Pozo Alegre. E aí, como é que foi a viagem? Rapaz, eu saí aqui de quinta pra sexta, eu, Rodrigo Sá e Gelea, a Dailton. A gente saiu de carro daqui pra Recife, pegamos uma conexão lá, até Malik e Marco Lopes que estava no mesmo voo da gente. Duas peças raras, Marcos Lopes e Malik Najib. Estavam lá, isso, vários americanos e foi o mundo a gente de Recife. Aí eu cheguei lá, aí foi pra Campinas. Chegamos em Campinas, de Campinas a gente alugou um carro, eu, o Rodrigo e o Gelea alugou um carro e tiraram, rapaz, vamos hoje pra Pozo Alegre? Aí ficou no mesmo hotel dos jogadores do América. Que massa, Diego. Ai, tomando café, resenhando, almoçando, resenhando. E o clima? O clima era bom lá? Você percebeu o clima do elenco? O clima é aquele. Já tinha conquistado o acesso? É, tirou o peso, tirou o peso, agora é só buscar a cerejinha do bolo. Então, eles estavam já de alma lavada, né? Tipo assim, tranquilão pro jogo, ganhamos o primeiro jogo e o Alves Pernambucano sempre naquela resenha ali, ali gostava de uma resenha, viu? E quando me viu, tiravam comigo, eu e, rapaz, quem é maior? Major ou Elvinho, hein? Eu aposto em Elvinho. Quando botaram, eu e ele, um do lado outro, rapaz, Elvinho, tu é menor que Major. Mentira, peraí, mentira. Aí começou a residão, foi muito bacana no hotel. Aí foi pro jogo, eu ligou, ó, a cidade, dá uns parabéns pra passada de Poço Alegre, pro pessoal, receberam a gente muito bem. Eu lembro, eu lembro que o América postou nas redes sociais, realmente, a recepção foi massa lá, né? Muito, muito, aí de noite, um dia antes de um jogo, eu fui no domingo, no sábado, ele foi pra um barzinho, eu e os meninos, eu fui pra um barzinho e tal, aí o cabra dentro do bar, até anunciou, ó, os parabéns aí pra diretoria do América, poxa, muito importante, eu era diretor, a diretoria do América, eita, major, aí, aí voltou, aí pediu um balde de cerveja, dois, isso aí é resenha de lá mesmo, um, é dois, aí eu não fui ver, aí bombeu uns cinco baldes de cerveja, quando foi pagar, pagou nada, ele não deixaria de pagar nada, eita bem, eita bem demais, denúncia, hein, tá usando o nome da diretoria, o virrubro aí, major, pra ganhar um balde de cerveja, rapaz, eu olhei assim, digo, rapaz, não acredito não, viu, dizer que a gente é da diretoria, mas tu tem cara de diretor, pô, tento, não, mas não, o major, vou fazer uma pergunta agora, título brasileiro, acesso, cai novamente pra série D, o América nesse ano, sobe ou não sobe? Olha, o ano do América é de reconstrução, né, o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência, porque o torcedor, como eu falei no começo, é muito emocionado, é muita emoção, quer que as coisas aconteçam rapidamente, mas quem vive ali, sabe que as coisas tem que ser cauteloso, mas eu tô confiante, eu acho que o América precisa ali de mais um lateral, ali, um meia e um ponta. Hoje, com esse time do América, o América sobe ou não sobe com esse elenco? Com esse elenco? É. Porque a série D é um tiro curto também. Tá fugindo da pergunta, tá vendo? Não, mas... Tá fugindo da pergunta. Não, aí vai ser difícil, porque vai ser duro, mas você se lembra... Então tem que reforçar... Tem que reforçar, claro. Pra conquistar o acesso. Brasileiro tem que reforçar... Esse time ainda não tá legal. Presta de peça, como eu falei, um lateral, um meia, um ponta. Agora, o América em 2022, também é um time desacreditado. Isso. É um time desacreditado. Ninguém botava fé. Ninguém botava fé no América. Até porque conquistou o acesso à próxima fase da competição, lá em Souza, virando aquele jogo. A gente perdeu... Em 2022, a gente perdeu o título estadual, foi com quase o mesmo time pra Série, pra Série D, contratou ali três, ou foi quatro peças, e foi pra Série D. Quase que não desclassificava, pegou o Souza, primeiro tempo 0x0, ali não me engano, ali é... Primeiro tempo 1x0. 1x0 pro Souza. 1x0 pro Souza. Foi. Foi pro vestirário perdendo e eliminado, porque o Icasa tava vencendo. Exatamente. Não, dando tudo errado pra América. Dando tudo errado pra América. Tu tava nesse jogo, Major? Ali é um calor, viu? Ali é um calor, viu? Meu amigo, ali é quente, viu? Ali, meu amigo, é um sol pra cada pessoa. Meu certãozão. Então, veio o segundo tempo, Wallace Pernambucano virou jogo. Então, quando saiu de lá, eu peguei e disse pra todo mundo. Subimos. Qual é o amor da tua vida no América? Você falou de Wallace Pernambucano. Aquele que pode dizer assim, esse cara aqui, eu admiro, esse cara eu sou fã. Quem é? Souza. Souza? Sem nem medo de errar. É um cara que fez tudo pra América, de jogador pra presidente. É porque muitos veem o quê? Ah, jogador tem que conquistar títulos, tem que conquistar... O cara que jogou de graça pelo seu time, isso pra mim não tem preço. Marcelo, o Alisson seria o teu nome? Perfeito. Não tem como não ser outro. O Alisson, a conexão que ele tem com a frasqueira, tem muitos jogadores que de fato, pronto, ele colocou um ponto até interessante, que muita gente enxerga que o jogador, pra ser ídolo, ele tem que ter títulos, tem que ser ali dentro do campo. O Alisson não só tem isso, não só tem história dentro do campo, como também tem uma identificação muito grande com a frasqueira. O Alisson e a frasqueira sempre estão em sintonia. O Alisson pega na bola, vai bater uma falta, a frasqueira já entra em outra... Já tem uma sintonia com o Mago. Então também não tem como não fugir do nome de Alisson, o Alisson Ricardo Maciel Monteiro. E esse elenco que o Alisson tá escalado e tá sendo uma referência, um ano diferente pro Mago. O Mago já falou isso em entrevista. Sobe pra Série B do Campeonato Brasileiro? Se Deus quiser. A gente, como torcedor, vai estar sempre confiante. Eu enxergo que o ABC, quando joga uma Série C, ele tem que jogar como favorito. Ele tem que jogar como favorito. A gente sabe que nas últimas Série C, a gente sobe em 2016, a gente subiu agora no passado, 2010 histórico. Enfim, a gente tem assim, o ABC pra Série C não é pra ser um time que não, vamos aqui permanecer. Não, o ABC é um clube que tem que brigar pra subir, fato. Claro que futebol, nas quatro linhas, como também vai ter que ter muita mentalidade, né? Assim, vai ter que ter... É uma parada que, apesar do ABC jogar pra subir, a camisa do ABC, que eu quero dizer, a camisa do ABC na Série C é pra brigar pra subir. Agora a gente sabe que pode acontecer de uma... de algumas... Como é que eu posso dizer? Situações. É, situações em campo mesmo que a bola não entre e acabe que comece uma crise e a crise vai vindo, vai vindo. Espero que não, Ave Maria, espero que de fato a camisa que o ABC tem é pra brigar pra subir. Então que faça bom uso dela, que de fato a camisa... Eu sou suspeito a falar, mas a camisa é pesada, né? Então eu espero que brigue pra subir e pra ser campeão. Cecília, eu perguntei ao Major, perguntei ao Marcelão, o Major ainda, né, falou dos reforços e tudo mais. Marcelão disse que sobe, mas fica preocupado com a temporada aqui. A gente sabe que a Série C é diferente de uma Série D e o Campeonato Brasileiro é um pouco maior na sua extensão. ABC e América sobem pras suas divisões respectivas avançando pra próxima temporada? Acho que ainda tá muito cedo, viu, Luiz? Pra gente afirmar, a América e a ABC sobem. Mas são duas equipes que têm um emblema muito pesado, são duas equipes que têm camisas muito pesadas e que podem sim subir. Mas acho que tem que ter calma, porque é como eu falei, duas equipes que ainda passam por um momento de reestruturação, começo de temporada, a gente sabe que Série D é muito difícil, é um... É uma competição muito complicada e Série C também. Série D é um inferno. Então, vamos ter calma, mas estarei torcendo pelos dois, porque ninguém merece cobrir Série D e Série C. É difícil. Queremos cobrir Série B e Série A. Ô, 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 o Diegão, quando a gente fala, major, do... da torcida Potiguá e a gente vê o espetáculo que o América fez naquele acesso do Mecão lotando a Arena das Dunas, o espetáculo que o ABC fez Marcelão, lotando o estádio Frasqueirão, fazendo a festa conquistando mais uma vez o acesso a Série B do Campeonato Brasileiro vem uma questão e isso eu vou trazer pra vocês e quero ouvir a opinião de vocês como torcedor aquele torcedor que tá lá na arquibancada e leva a opinião e leva a resenha e leva tudo isso pra galera que acompanha Flamengo e Portuguesa Campeonato Carioca, que o pessoal acompanha na tela da Band, rolou aqui na Arena das Dunas, nesse último final de semana em um jogo em 0x0 e muito se falou, e é um assunto que a gente vai trazer aqui, da torcida mista muita gente bate nesse ponto e até mesmo os torcedores, como é que o Major encara isso, eu sei que você torce pelo Santos, que eu acompanho você torce por outros clubes no Brasil e também internacionalmente, como é que você acompanha essa questão de torcer para o América, mas também torcer para outro clube nacional é aquela questão que a gente tem uma diferença pode torcer ou a crítica de muita gente não é daqui eu tenho um clube para torcer eu torço para o América, como é que é isso? poder torcer pode mas se jogar América e Santos eu sou América eu sou América quando a América ganhou no Santos 3x2 em plena Vila Belmiro meu amigo, eu fui à loucura você fazer 3 gols no Santos na Vila Belmiro que Pelé jogou é algo surreal e 3 gols de Edson Bosch meu amigo, é mais surreal ainda 3 gols de um zagueiro meu amigo você pode pedir 50 músicas no Fantástico então eu conheço muito o setor do América que torce para o América torce para o Flamengo para o Vasco e outros clubes é porque tem muitos torcedores meus amigos que você não quer dizer mas torce mas aqui é o negócio você está em um grupo do WhatsApp grupo do América e você querer debater de outros times aí eu não gosto aí você é eliminado daquele grupo aí eu sou eu critico não aqui é o grupo do América aí você bota a moral aqui é o grupo do América não é para a gente falar de outros times não agora eu tenho também o grupo do Santos da Embaixada Santista aqui de Natal lá também não pode falar nada de ABC e de América e tem muitos também que torcem para o ABC e América e se o ABC disputar uma Copa do Brasil e enfrenta o rival do Santos por exemplo um São Paulo um Corinthians e aí você torce para o ABC? para o nosso joio dois jogadores irregulares os dois são eliminados tá ligado? não tem mais grupo do WhatsApp agora o joio disse que é errado agora então assim eu não vou torcer eu só quero que esse ano eu possa ver o América se for para a final que é para o Portugal eu ver o gol do América contra o ABC porque eu não vi o gol de Gabriel eu tive pressão fui para a ambulância da federação sim essa história é verdade rapaz eu participei do X1 colocaram o Major no X1 lá que acontece no intervalo sim daqui a pouco o Major perdeu o gol que o América conquistou no agregado 1x0 para cima do ABC na temporada passada na final ele estava lá perto da ambulância que situação mas ganhou o X1 ganhou o X1 se eu perder para o Cláudio também sempre a gente para o Cláudio isso lá fora ela tinha tomado um né ficou tonto ficou tonto aí foi o intervalo tinha tomado algumas também no primeiro tempo aí lá vem o Antônio Major Major e aí os caras estão lhe chamando diga que não diga que não lá vai ah eu vou desci quase que eu morrendo ali quando eu subo as escadas para ir aí meu amigo sentei na cadeira piripaque aí os caras da ambulância veio e me levou para a ambulância aí tu perdeu o gol lá do na bobeira de Simão né velho o segundo tempo mudaria assunto ali foi bronca eu não assisti o segundo tempo eu não assisti o segundo tempo não perdeu nada meu amigo não a gente ama o ABC e você ama o América mas a qualidade técnica do futebol do futebol os dois foi horrível para uma final de campeonato medo danado de perder dos dois para uma final de campeonato assim estrategicamente falando taticamente falando foi um nível muito abaixo não estou aqui para desmerecer o título não claro o futebol entrou levantou a taça é o que importa a estreia de Guia Carvalho a estreia de Guia Carvalho ele pegou o América na situação na situação boa já na final o que foi que ele fez se tivesse perdido ah não cheguei agora ganhou Guia Carvalho campeão estadual estilo gaúcho ok vou pegar o ABC vou fechar aqui todo mundo ali atrás e tchau Marcelão fugindo desse assunto o título do América do Campeonato Potiguai quando a gente fala da torcida mista que muita gente considera a torcida mista eu tenho um clube para torcer eu sou do Rio Grande do Norte todos para o ABC Futebol Clube como é que você encara isso você tem outro clube fora do território estadual aqui é muito boa essa conversa até porque eu sempre enxerguei como algo major é prova disso que é algo que infelizmente não tem para onde correr é o cultural a gente tem que entender que isso é de muitos anos que sempre teve essa ideia de que ah você torce para a América e você torce para quem você torce para ABC e torce para quem né isso já teve de muitos anos mesmo isso até por influência depois eu vou até elogiar aqui vocês mas já já porque o que é que acontece a gente minha história é um pouco diferente hoje com a mudança de mentalidade já torcei para o time de fora tudo minha família é carioca minha mãe é carioca mesmo de fato de lá então sempre foi aquela pegada não aqui é ABC e tal mas também tem o Flamengo aqui e tal e aí de fato você vai sendo criado né tipo assim como a J tipo assim o time local eu sempre tive total pegada de ser completamente apaixonado pelo ABC mas aí tem o time de fora não vamos aqui acompanhar e tal mas se vier os dois eu vou torcer só para o eu vou torcer para o local e aí isso eu era assim antigamente mas com o decorrer do tempo que a gente vai assim na minha visão né vai amadurecer um pouco de fato vivenciando algumas situações aí eu acabei deixando o time de fora de lado mesmo e hoje digo que sou 100% ABC mas não nego para ninguém assim ah Marcelo já torceu para o time de fora? já sim hoje mudei de opinião mas já sim não estou aqui para chegar a esconder tá ligado? mas o ponto assim que eu que eu acho que é muito importante até mais porque tipo assim tem um misto e tem um pior que é o misto que só torce para o time de fora esse que a galera tem lá em cima então quando tipo assim tem um movimento antimisto que na ideia é um movimento legal tipo assim não é para torcer para o time de fora é só para o time daqui você acaba que pode distanciar o cara que pelo menos torce para cá isso tá entendendo? então tipo assim a ideia eu realmente acho a ideia muito bonita de você torcer só para o time local e espero que futuramente seja assim mas é uma ideia que a gente tem que debater com cautela porque a gente sabe que é algo cultural a gente sabe que é algo cultural então não é para você estar aqui falando tipo sei lá vamos dizer que você torce para um daqui torce para o time de fora você é uma vergonha você não é para pisar no Arenda Juno ou no Frasqueirão você não é para pisar lá tem disso e aí o que é que acontece esse é o ponto que não é para você você distancia o cara pronto eu conheço um amigo meu posso falar o nome dele que ele é ele realmente assim tá tô presente o Gilton ele é um cara que ele é abcdista e flamenguista mas você não tem noção quão abcdista ele é o cara é presente todo jogo sócio viaja quando possível faz mal então pô eu vou chegar para ele e vou falar que ele é uma vergonha ou que ele é menos abcdista tá entendendo é o que eu ia dizer até mim tipo assim o povo me critica muito porque eu sou santista pô mas olha a minha história no América quantas viagens eu já fui quantas caravanas eu já fui quantas coisas eu já fiz pelo América eu vi com o Marcelo eu vivo abc eu vivo abc 24 horas eu acordo pensando no América eu acordo vivendo no América é esse pô só não nego não nego sou santista não nego já fui para o jogo do Santos já fui o Santos ser campeão na Copa do Brasil contra o Vitoral lá dentro do Barradão já fui para o jogo do Santos na Série A aí só porque eu já viajei com um amigo meu eu sou menos América claro que não olha a minha história minha trajetória no América é esse ponto que eu vou agora expressar a minha opinião todo mundo sabe nunca escondi eu sou americano desde pequenininho meu pai me leva para os Jogos do América é porque quem sabe você podia falar claro que pode não eu não escondi se você vai parar eu não escondi eu fiquei assim eu falo não falo não tem problema eu acho que você pode torcer para outro clube você pode torcer sim você pode ser americano e pode torcer para outro clube o que eu acho que é errado é você ah beleza eu sou abcdista eu sou americano mas também eu torço para o Flamengo você não vai para nenhum jogo do América nenhum jogo do ABC você não acompanha o clube você não sabe sequer o nome do atual treinador você não consome você não vive o clube aí você critica o clube ah eu não vou porque ele está em uma série 6 série D de campeonato brasileiro como é que tu vai para um jogo desse esse aí você tem que eliminar porque é sério porque não é torcedor porque esse não é torcedor esse torce para o time de fora esse é torcedor de resultado é torcedor de resultado só vai contar bem é porque esse torcedor vai que ah não vou eu já vi muitos americanos muitos e aí vamos ser sócios nenhuma major desculpa a palavra aqui é o pódigo aqui está aberto o time está lascado na série D não sei quantos anos eu lá vou ver essa desgraça eu lá vou ver sócio eu lá vou comprar campeonato de 200 reais eu lá vou para jogo pagando 50 reais aí eu acho errado aí eu acho errado é nessas horas que o clube precisa da gente é nas horas mais difíceis porque você está na situação fácil ah o time ganhando ganhando você não quer é o Real Madrid aí é fácil torcer é o Liverpool é o Barcelona é o Vilho na verdade não é fácil série C série D passar o que o América passou e o ABC na temporada passada não foi fácil a gente também não pode ser hipócrita mas deixar de apoiar é ganhando agora eu sei muitos muitos o Marcelo também sabe amigo aquele torcedor que é chato que só sabe criticar amigo tem na Ju Exorcida não se preocupe tem na Ju Exorcida é famoso modinha pé de raio só aí eu fico doente meu irmão você nem consome o clube você não compra nada você não é sócio você nem vai pra jogo mas pra criticar você é um leão outro ponto que eu vou levantar aqui a gente está estourando o tempo tá bom o papo eu ainda quero comentar um negocinho aqui beleza depois eu chamo o Marcelão pro comentário a gente dá outro gancho Marcelão imprensa esportiva do estado do Rio Grande do Norte a gente viu vários nomes como por exemplo Hélio Câmara na atualidade Marcos Lopes o Malik Nagy enfim se a gente for citar tem muitos nomes tem uma nova geração que chega também o Super Hélio nunca escondeu o seu clube de coração em uma época que não existia rede social sempre falou que era americano e tinha um respeito e narrava jogos do ABC até um certo determinado momento que ele decidiu vou focar aqui no América enfim e começou a narrar jogos do América até que chegou o ponto que ele foi ser comentarista como é que você encara a imprensa esportiva quando alguém ou algum profissional declara o amor pelo seu time de coração por exemplo Luiz Eduardo nunca escondeu que é americano se a gente for com o Malik Nagy também nunca escondeu que é ABC e ia pro Frasqueirão e vai pro Frasqueirão e leva o seu filho pra torcer pelo ABC o Malik Nagy tô trazendo pra nosso lado aqui da banda como é que você encara isso hoje o profissional de imprensa que tem o papel de informar que tem o papel de trazer a informação de uma forma parcial de uma forma tranquila como é que você encara isso ele pode declarar o amor pelo seu time de coração e continuar trabalhando na imprensa esportiva local perfeito é um assunto extremamente polêmico voltado mais pra imprensa mesmo se vai de fato assumir o clube ou não por quê? volta naquele assunto que o torcedor é emoção então a partir do momento que eu descubro que o Luiz Eduardo é americano e aí eu não eu o Marcelo Petrovich uma situação hipotética de um torcedor ABCdicha né um torcedor ABCdicha descobre que o Luiz Eduardo é americano então vão ter muitos daquele que esse é fraco então esse é fraco negócio de americano e tem, tem e americano não é mas rei de óculos no ABC agora é, sei eu trabalhava eu trabalhava no jornalismo vivia num frasqueirão como é que o ABC o ABCdicha me tratava tá ainda né é verdade entendeu mas como o Marcelo tá falando acho que é um negócio uma questão não é polêmico é uma questão bacana o o o jornalista pode sim torcer você pode torcer você pode torcer pro América você pode torcer pro ABC mas é aquele negócio você tem que saber o que trazer a informação correta isso sem fake news isso você tem que passar pro torcedor a verdade o torcedor não quer saber quer saber a verdade o que tá se passando lá ah eu vou procurar saber se é verdade não se for pra digitar algo você tem que digitar um pulso é isso isso tá acontecendo em ABC América é isso nós torcedores queremos queremos saber não queremos saber se você você é americano se é ABC não você tocou dois caras você botou ele não foi? era o Câmara pra mim um dos maiores narrador Marco Lopes também é foda agora outro que também nos deixou que também era comentarista impecável Chico Inácio Punk grande Chiquinho ele que me botou nesse meio do jornalismo você sabe qual era o clube que Chiquinho torcia? ele disse que era América era o cruzador de areia branca mas Chiquinho como setorista do América ele tinha um respeito gigantesco mas com vocês da imprensa nós da imprensa temos sim time pra torcer agora tem que saber respeitar é o respeito eu acho que você nunca pode confundir isso Marcelão você tem um tema aí tem que ter uma segunda parte desse pote de gol chamar a galera novamente quando chegar a final do campeonato no primeiro turno a gente já vamos ver se o América a cabeça se encontra a gente traz o menino então eu não é porque eu tô na frente de vocês que eu vou falar isso até porque eu já comentei publicamente eu só vou reforçar aqui que acaba sendo um depoimento pessoal meu mas que tem totalmente a ver com a atualidade o que que acontece hoje eu acho assim digno de aplauso mesmo o que a banda RN vem fazendo em transmitir todos os jogos do campeonato portuguai porque isso fortalece muito o futebol local e aí que entra a pegada de acompanhar time de fora ou não qual o meu depoimento isso anos atrás bota aí 10 anos atrás mais ou menos obviamente eu era mais molequinho e tal tava lá na escola aí o que que acontecia hoje tem jogo do ABC ABC Iaçu não vai passar na TV o ABC Iaçu isso 10 anos atrás eu por ser ABCdista desde primeiro dia da minha vida ia escutar na rádio adorava Jorge Aldi outro narrador eita garganta de ouro fã eu sou fã dele fã flamenguista roxo o rede pisa machuca quebra eu sou fã ele com certeza fez muito parte da minha criação de torcedor ABCdista né a voz dele pra mim é muito marcante e eu escutava na rádio o ABC Iaçu e ficava lá eu e pai eu comemorando tudo e aí eu falava pro meu amigo bora pô escuta o jogo do ABC hoje na rádio meu amigo 10 anos atrás falava eu não quero escutar rádio eu vou ligar aqui a TV o que que acontecia ligava a TV ia ter um Palmeiras ia ter um Corinthians ia ter um Flamengo ia ter esses times do eixo que chamam né então quando a banda RN consegue trazer uma pegada que consegue transmitir ABC e Baraunas ABC e Potiguar o América e Potiguar com o Rai Novo quando consegue transmitir eu não tô dizendo um jogo ou outro todos os jogos estaduais isso é muito importante pro futebol local porque a gente vai consumir ainda mais o futebol local eu vejo tranquilamente aqui um Globo em Santa Cruz ah Marcelo mas tu é ABCdista e é do outro grupo não tô aqui quero ver à vontade tá entendendo porque eu realmente gosto e isso fortalece a gente a consumir o conteúdo do futebol local então quando vem papo de torcer pra time de fora eu entendo que é o cultural justamente por isso porque antigamente a gente não tinha esse fácil acesso a gente não tinha então eu entendo que é o cultural espero muito que futuramente daqui a 10, 15, 20 anos a galera já tenha outra mentalidade de fato que aí comece a torcer de fato só pro futebol local e que apoie somente o América que apoie somente o ABC um depoimento aqui rápido né não vai lá a gente vai ter a segunda parte o teu depoimento a gente vai encerrar o depoimento do Major também mas a gente vai ter a segunda parte são duas histórias muito legais isso obviamente como um bom ABCdista não é novidade pra ninguém eu dou aquela secada no meu rival claro quem não quem não eu dou aquela aquela secada no meu rival eu tenho uma história muito legal que isso é o que isso bota eu com uns 10 bem molequinho mesmo criancinha mesmo meu pai sempre me ensinou né não você é ABCdista e vai ser o anti-américa né normal e o que que acontece eu cheguei em casa isso eu nunca contei nem publicamente mas aqui vai lá vai ter corte vai ter corte essa história é engraçada porque tipo assim só pra mostrar como é bom pro futebol local eu cheguei a gente tava no shopping eu cheguei em casa e liguei a rádio pra ver um jogo que era tipo assim América e Alecrim algo do tipo tá entendendo pra acompanhar na rádio o América pra ver se tava perdendo o América e Alecrim o América e Barahunas não lembro com certeza e aí o que que acontece lá vai o jogador do Alecrim ao torro do gol do Alecrim aí eu paiinho paiinho olha aqui sai o gol do Alecrim sei o que aí segue no placar 3 a 1 mas é o que isso é sempre tá aqui consumindo o futebol local então eu tô aqui como um bom amecedista dou aquela secada no rival como também eu acho certo um bom americano também seca o ABC quem nunca porque isso fortalece desde que seja uma atiração de onda saudável toda pegada então o que eu quero dizer que sempre desde muito pequeno eu sempre como um bom amecedista sempre sequei o rival então quando a gente tem na nossa frente aqui é claro que não vai ser todo dia que eu vou conseguir assistir um jogo do América mas se eu tiver com meu tempo livre pô América e como aconteceu na primeira rodada pronto América e Santa Cruz eu pá tô aqui vou ver assistir o jogo lá tranquilo e funcionou o secador é funcionou funcionou não quando você não é porque justamente a ideia da gente consumir o futebol local eu por exemplo vou pra uma pelada isso falando de coração mesmo vou pra uma pelada aqui conheço um cara lá e eu e aí irmão torço pra quem? eu quero escutar que ele seja abecedista perfeito? que aí ele vai torcer pro meu time mas eu prefiro mil vezes escutar que ele americano não torço pro América prefiro escutar que ele torce pro América do que ele vai torcer pro Corinthians pro Palmeiras porque ele vai estar aqui consumindo o nosso futebol local e teoricamente fortalecendo enfim então parabéns pra Bande que não só com esse projeto mas é detrante de todos os jogos estaduais é muito interessante pra fortalecer o futebol local Marcelão obrigado tamo junto vamos fazer a parte 2 dessa resenha dos dois aqui tem muito assunto eu ia puxar assunto em torcida organizada tem muito assunto mais resenha que eu sei desses dois aqui mas agora guardar pra parte 2 vai ter e tem no alquinho no meio a gelinha majorzinho pai os majors sempre contam nos jogos do América é sempre aquela resenha já escondi um copo de cerveja no major ficou doido dentro da renda então foi você né foi você né e eu queria saber quem foi caraca eu tava do lado eu escondi eu posso perder tudo minha cerveja não eu tenho que acabar de comprar eu tenho que acabar de comprar diga meu irmão obrigado por ter vindo viu a gente se encontra aqui é uma promessa parte 2 desse bate-papo da gente fechado assim eu também quero parabenizar vocês aí da banca porque fortalece muito o nosso futebol como Marcelão falou eu ontem assisti a BC em Força e Luz hoje porque eu vou pro jogo América e Globo se não estaria em casa assistindo o jogo do Baraunas porque eu gosto de assistir futebol eu gosto de assistir futebol ainda mais da nossa terra ainda melhor ainda ó eu fui pra América e Portuguay do Correignol quando eu voltei voltei meu dedo ainda dolorido assisti o jogo qual foi os dois jogos o clássico Portuguay e Baraunas todos tinham assistido e a gente assistiu o jogo do América e Portuguay do Correignol pra ver as duas contusões do custódio e do Lucas Gabriel que Lucas Gabriel pra mim ia ser titular fácil amarrar a boca do Major que a gente tem que ir embora meu povo agradecer aqui o Major Diego Simonetti Marcelão muito obrigado torcedores do BC torcedores do Mecão que estão ligados na tela da Band obrigado foi resenha massa é só a parte 1 vamos fazer a parte 2 com essa galera a promessa tá feita Cecília Batalha obrigado tchau tchau falou bem pouquinho não gostei de falar e Diego Major errou a dedada tá aí lascada cuidado você mete o dedo meu povo a gente se encontra no próximo episódio abraço tchau